Olá, vou mostrar aqui a vocês como fazer a questão da substituição e também até a fiação da contrafaca de capim, certo? Veja bem, se você olhar essa aqui, ela já está bem arredondada essa velha aqui, ela está com fio de corte arredondado. Fazendo um comparativo aqui, você vê essa outra que ela está aqui na viva, certo? Feito essa forma aqui de arredondado, certo? Você vai fazer o seguinte, vai colocar ela para fazer a fiação nessa face, deixar ela aqui na viva, certo? E em seguida, se possível, você levar até um ferreiro próximo à sua cidade para fazer a questão da têmpera. Por que a têmpera? Porque ela vai ter uma vida útil maior quanto ao aço. Se você afia e não tempera, ele vai ficar mais frágil, o aço vai ficar mais mola e o desgaste dele vai ser bem mais rápido. E fazendo a têmpera, vai ter uma vida útil bem maior. Lembrando que desgastou um lado dele, arredondou, você pode girar e utilizar a parte inferior dele. Utilizou-se as duas partes, certo? As duas faces, onde sim, você vai fazer a fiação da face dele para ficar quina viva, certo? De corte aqui, olha. Isso aí está feito a questão do procedimento da fiação e têmpera da contrafaca de capim.